Música Oi gente, muito boa tarde. Não dá pra começar o programa falando de outra coisa, se não do quarto jogo entre Mogi Basquete e Flamengo. E hoje pra Mogi, só a vitória mantém o time no NBB. Os ingressos já estão esgotados mais uma vez e o apoio da torcida vai ser incondicional, mesmo com o Flamengo em vantagem. E a certeza desse apoio é o que anima e tranquiliza os jogadores, como mostra o Everton Souza, que bateu um papo rápido com o senhor Marcos Vinícius Toledo. Foi uma derrota dolorida, principalmente porque foi na última bola. Os torcedores saíram bastante chateados daqui, mas confiantes. E o que é mais impressionante é que os jogadores mantiveram uma tranquilidade. Eu tô aqui do lado do Marcos Vinícius. Marcos, eu já vi vocês perderem na última bola e saírem bem cabisbaixos e hoje não. Vocês estão muito centrados, tranquilos. Emocionalmente vocês não estão abalados. É dessa forma que o time vai entrar pra esse próximo jogo? Não, é a tranquilidade do trabalho bem feito. A gente sabe que ganhando ou perdendo hoje nem ia acontecer absolutamente nada. Eu teria uma vantagem, mas teria que jogar obrigatoriamente na segunda. E eu acho que a tranquilidade é essa. A gente tá jogando bem, a gente foi melhor em tudo, em rebote, em eficiência. O único ruim foi os dois pontinhos no final, né? Porque no último segundo essa bola, moeda pra cima, pode cair pra qualquer lado. Mas a gente tá contente, tá contente com o trabalho que a gente tá fazendo até hoje. Trabalho da cidade que abraçou mesmo a ideia. Pô, ver esse ginásio lotado. O pessoal agradecendo mesmo o ano inteiro vindo, apoiando. Isso é só gratificante pra gente voltar pra semana-feira com força. Eu acredito? Eu acredito. Obrigado ao Marcos Vinícius. Everton Souza para o Esporte D. Agora sim, Mogi Flamengo. Uma partida emocionante, decidida nos segundos finais. E o Mogi precisa ganhar hoje à noite no Lugão pra forçar o quinto jogo e continuar sonhando com a final do NBB. Eu acredito. É uma bola. É a última chance. A gente tem que fazer três pontos. É nóis. Tá aqui o Paco Garcia conversou com os jogadores. São 12 segundos de posse de bola. A bola é de elogia das cruzes. E agora a gente vai acompanhar o desfecho dessa partida. A bola que sai no fundo da quadra. Vamos ganhar. Vamos ganhar de dois pontos. Da alegria ao silêncio. Mas antes de se calar, o gigante mostrou o porquê é mágico. O arrepio, logo no hino nacional, foi uma lição de respeito para a torcida adversária. Que acima de qualquer igualidade, a educação vem em primeiro lugar. Uma pressão ensurdecedora. Guerreiros a ponto de nunca desistir de uma só bola. E um pivô com pinta de astro, que caiu nas graças da torcida e começou o jogo dominando o garrafão. Dos dois lados. Eles são muito bons. Só que a gente está fazendo um trabalho muito bom também. Um equilíbrio tão grande que tinha hora que a sorte parecia estar do lado de Mogi. E às vezes não. Os dois times se alternaram à frente do placar. O Flamengo cometeu muitos erros. Mogi aproveitou o bom momento defensivo para contra-atacar. Neto parou o jogo. E aí ficou difícil segurar o rubro negro. Como parar Olivinha? E o Ala Marquinhos, então? Os visitantes melhoraram muito a defesa individual. Estatística de bolas perdidas. E o pior, 10 pontos de desvantagem. 17 bolas perdidas. É um lastre para nós de muito, porque muitas dessas bolas perdidas foram terminadas em contra-ataque. Foi a vez de Paco pedir tempo. Mais uma prova de que Mogi não chegou até aqui à toa. Teve tranquilidade para trabalhar a bola na quadro ofensiva. E tirou a diferença. Perdeu o primeiro tempo por apenas 3 pontos. A nota lamentável foi uma briga envolvendo cerca de 200 torcedores adversários. E depois do intervalo, Mogi voltou para a quadra com mais vontade ainda de marcar. O domínio nos rebotes fez a diferença, com destaque para uma bela atuação de Daniel Alemão. E o cara apanhou, hein? Apanho todo jogo e todo mundo vê só a hora que eu bato. É uma coisa estranha, porque eu acho que eu não sei bater devagarzinho, né? Mas tá tranquilo. Eles podem bater o quanto eles quiserem. Marcelinho foi praticamente anulado. As bolas de 3 não caíam de jeito nenhum. Mogi chegou a abrir 5 de vantagem. Mas o que são 5 pontos para o Flamengo? Lá, Provitola incendiou a partida. E a linha de 3 dos cariocas resolveu calibrar bem no final. Há 12 segundos do fim, Flamengo na frente por 2 pontos. 12 segundos podem não parecer nada na nossa vida. Mas no basquete, uma eternidade. Eu acredito! Eu acredito! Como tudo no basquete é imprevisível, menos de 1 segundo, Alemão empata o jogo. E agora o tempo técnico é de José Neto, partida empatada em 78 a 78. No primeiro ataque, Mogi aproveitou para fazer uma falta. 6 segundos restavam e o jogo empatado. Foi aí que veio o que ninguém imaginava. Ou melhor, só o torcedor do Flamengo. Ele solta a bola e torcei para cair. Graças a Deus fui feliz e consegui converter a bola. Mogi tinha 1 segundo para tentar o milagre. Mas... Hemos perdido um jogo por 2 pontos tenendo a bola para ganhar o jogo contra o Flamengo. Vocês viram como saltavam de alegria? Eles sabem a dificuldade que tem. A dificuldade que ha pegado nosso time para jogar forte, para mostrar uma boa marca a Sao, para não tirar nunca o jogo. Os pequenos detalhes do final do jogo decidiram, principalmente a qualidade individual. A gente fica frustrado porque perdemos na última bola. Mas isso é o basquete. Zerado o time para a segunda? Zerado. Está todo mundo cansado, lógico. Tem dor aqui, dor ali. Mas isso aí passa. Na hora que entra a adrenalina do jogo, isso aí passa. Vai estar todo mundo 100%. A festa foi rubro-negra. Mas a esperança é toda mogiana. Jogo hoje às sete da noite, ingressos já esgotados, telão do lado de fora do ginásio para a galera assistir e para encerrar um dos momentos mais bonitos dessa partida aí de sábado. Vai, Mogi! TV Diário, em Salesópolis, canal 53 UHF. Assista agora a Globo Esporte. Tchau, 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 tchau Obrigado.